Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. No dia 7 de setembro deste ano, após a maior manifestação já vista na história do país, um movimento inédito de defesa da liberdade e de apoio ao governo, a Globo fez questão de tratar os bilhões de brasileiros que foram pacificamente às ruas como cidadãos de segunda classe, golpistas e apoiadores de atos antidemocráticos. Boa noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da república usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Faixas pedem intervenção militar. Bom, depois de tanto chamar as manifestações que clamavam por liberdade de antidemocráticas, talvez por conta de um ou outro gato pingado que levantou bandeira pedindo intervenção militar, a Globo, que como a gente sabe, sem a antiga irrigação de verba pública, está quase abrindo concordata, agora resolveu vender a alma para o diabo em busca de dinheiro. A agência oficial do Partido Comunista Chinês, Xinhua, publicou duas páginas de propaganda paga do ditador Xi Jinping na edição desta quinta-feira do jornal O Globo. Na matéria barra propaganda, o ditador é descrito como, abre aspas, um homem de determinação e ação, um homem de pensamentos e sentimentos profundos, um homem que herdou um legado, mas ousa inovar, e um homem que tem visão prospectiva e está comprometido a trabalhar incansavelmente. Fecha aspas. A peça publicitária exalta que o ditador conseguiu adaptar o marxismo ao contexto chinês, relata os feitos de seu governo e sua fidelidade ao comunismo, E toda essa propaganda acontece exatamente depois que o PCC aprovou uma resolução histórica colocando o Xi Jinping como a liderança absoluta. Ou seja, o ditador irá governar o país com mãos de ferro até o fim de sua vida. Bom, o regime político chinês é um dos mais genocidas da nossa história. Não perde em nada para o regime do Hitler na Alemanha, nem para o do Stalin na Rússia. Com o agravante de que o chinês, diferente dos outros dois exemplos, continua em plena atuação, influenciando inclusive as nossas vidas. Desde a revolução que colocou Mao Tse-Tung no poder até o ano de 1959, estima-se 20 milhões de execuções sumárias de opositores, empresários, proprietários rurais, intelectuais e religiosos. Entre 1959 e 1961, por conta de sanções impostas pelo governo, outras 20 milhões de pessoas morreram de fome. E foi nesse período que os chineses foram obrigados a procurar desesperadamente proteína em qualquer lugar. E assim passaram a se alimentar de qualquer coisa que se move. Cachorros, insetos, ratos, morcegos. Hoje o país não vive mais um colapso da produção de alimentos, como na década de 50. No entanto, o hábito de comer animais exóticos se tornou cultural. Em 1979, com a morte de Mao Tse-Tung, o país foi entregue para as mãos de Deng Xiaoping, que abandonou a visão marxista clássica do seu antecessor e passou a promover reformas econômicas que colocariam a China entre as grandes economias do planeta. A partir também do seu governo, no que diz respeito à economia, o país adotou um regime muito semelhante ao fascismo. Regime esse que permanece até os dias de hoje. E agora, independente da origem da peste chinesa, se surgiu em laboratório ou através de causas naturais, o Partido Comunista Chinês foi responsável por ter colocado em curso um novo genocídio de proporção global. Seja porque no início da pandemia fez de tudo para esconder um novo coronavírus, prendendo médicos, calando jornalistas, ou porque não tomou as medidas necessárias que deveriam ser tomadas para conter a propagação do vírus quando ainda era incipiente. Sendo assim, uma publicação em um tradicional veículo de comunicação do nosso país fazendo propaganda de uma ditadura genocida e enaltecendo a figura do seu líder é extremamente preocupante. E isso sim se trata de um verdadeiro ato antidemocrático. Por muito menos, o Supremo proibiu jornalistas de exercerem sua profissão, censurou perfis nas redes sociais e desmonetizou canais. Bom, mudando de assunto. Nesta sexta-feira, o iluministro Luiz Roberto Barroso, aquele mesmo que acha que o terrorista Cesare Batiste é uma alma inocente, que o João de Deus é um santo que opera milagres e maravilhas, e que o Felipe Neto é o grande intelectual do século XXI, suspendeu a portaria do Ministério do Trabalho, que proibia as empresas de demitirem funcionários não vacinados. O ministro atendeu ao pedido liminar ajuizado por partidos de esquerda. Pois é, quem diria? Bolsonaro conseguiu fazer o PT defender o patrão e ir contra o trabalhador. Mas enfim, assinada por Onyx Lorenzoni, a portaria considerava que constitui prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. Entretanto, no despacho, Barroso afirma o seguinte, abre aspas, O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória por meio da adoção de medidas indutivas indiretas, como restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, afastando apenas a possibilidade de vacinação com o uso da força. Fecha aspas. Bom, muitos supostos liberais aplaudiram Barroso e criticaram a portaria do Ministério do Trabalho, como nas palavras do próprio Amoedo. Abre aspas. Se o cidadão tem o direito de não se vacinar, a empresa deve ter também o direito de demití-lo. Fecha aspas. Segundo essa turma, essa portaria do Ministério do Trabalho se trata de uma interferência direta do governo em decisões de empresas privadas. E eu concordo. De fato, é uma interferência. Numa medida que, em tese, não é liberal. Analisando a situação por uma perspectiva liberal, em uma empresa privada, o empregador deveria ter plena liberdade de contratar ou despedir seus funcionários pelos critérios que ele bem entender. Se ele não quiser funcionários gays, ou se não quiser funcionários gordos, ou se ele quiser contratar apenas ruivos, apenas mulheres ou apenas homens, deveria ser um direito dele. Porém, isso é proibido em nossa legislação. É considerado crime de discriminação, por sinal da até cadeia. Sendo assim, o mesmo deveria valer para o não vacinado. E ainda assim, a portaria do governo não retirava o direito do empregador de despedir um funcionário que não quisesse se vacinar. Ela apenas impedia que, neste caso, o funcionário fosse despedido por justa causa, o que o deixaria sem seus direitos. No entanto, no despacho, o ministro Barroso também afirma que a exigência de vacinação não é equiparável às práticas de discriminação, uma vez que se volta à proteção da saúde e da vida dos demais empregados e do público em geral. Porém, como todo mundo sabe, as vacinas não impedem 100% o contágio nem a disseminação do vírus. Tanto que nos eventos onde se exige passaporte vacinal para entrar, as máscaras continuam sendo obrigatórias. O que torna o argumento do ministro completamente irracional. É como aquele fluxograma do passaporte vacinal. As vacinas são eficazes? Sim. Então, exigir passaportes de vacina são inúteis. As vacinas são eficazes? Não. Então, exigir passaportes de vacina são inúteis. Ao suspender a portaria, Barroso está apenas promovendo um ambiente de discriminação no país, colocando o cidadão, que por motivos particulares optou por não se vacinar, como um cidadão de segunda classe. Vocês percebem que todos os argumentos que tentam sustentar essa ditadura que estamos vivendo são completamente irracionais? E mesmo assim, vemos uma multidão aderindo sem questionar. Eu sei que muita gente não gosta quando comparamos o que estamos vivendo com o que aconteceu aí com os judeus na Alemanha nazista. E sim, de fato, essa comparação não condiz com as duas realidades. Mas é uma hipérbole que tem o intuito de nos alertar, pois os argumentos que os nazistas usavam para perseguir os judeus também eram completamente irracionais e mesmo assim, na época, boa parte dos alemães aderiram sem questionar. Não podemos permitir que a nossa razão seja vilipendiada dessa forma. Não faz sentido entrar no restaurante de máscara, tirar a máscara para sentar na mesa e colocar a máscara de novo para ir ao banheiro. Não faz sentido o passaporte vacinal. Não faz sentido obrigar crianças a se vacinarem. Não faz sentido perseguir médicos que defendem o tratamento precoce. Não faz sentido censurar quem emite uma opinião contrária à vacinação nas redes sociais. E não faz sentido tratar o não vacinado como cidadão de segunda classe, o privando de seus direitos fundamentais. Tudo isso avilta nossa racionalidade. Não existe argumento minimamente racional que legitime todos esses absurdos. mas enfim falando em ditadura vamos para o nosso último assunto de hoje. Como vocês sabem no início dessa semana o Xandão revogou a prisão do Daniel Silveira. De todas essas prisões políticas orquestradas pelo Supremo Tribunal Federal na minha opinião a do Daniel Silveira é a mais tirânica. No dia 16 de fevereiro Daniel Silveira depois de ter feito um vídeo com duras críticas aos ministros do STF foi preso de forma completamente arbitrária e ilegal. Afinal o artigo 53 da nossa Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões palavras e votos. No caso um deputado que goza de imunidade parlamentar só poderia ser preso se fossem flagrante por algum crime inafiançável. Mas para poder colocar Daniel atrás das grades Alexandre de Moraes criou uma verdadeira anomalia que não existe em nosso ordenamento jurídico o mandado de prisão em flagrante uma contradição em termos pois se é flagrante é porque não precisa de mandado ou se tem mandado é porque não foi um flagrante ou seja o único crime flagrante nesse caso foi o abuso de autoridade do ministro. Mas enfim depois de algumas semanas a defesa de Daniel acabou conseguindo que ele fosse para a prisão domiciliar porém passados alguns dias Moraes alegou sem apresentar provas concretas que o deputado havia violado a prisão domiciliar e assim ordenou que ele fosse novamente recolhido e ainda arbitrou uma fiança de 100 mil reais para sua liberação. No entanto como expliquei o ministro havia considerado seu suposto crime como sendo inafiançável visto que se coubesse fiança não seria flagrante e ele não poderia ser preso por conta da imunidade parlamentar. Bom mas mesmo assim os amigos do deputado criaram uma vaquinha nas redes sociais para pagar sua fiança e por sua vez a vaquinha foi um sucesso e é aí que vem o detalhe mais pernóstico mesmo depois da fiança devidamente paga Alexandre de Moraes ainda manteve Daniel Silveira preso. Ao todo o deputado ficou nove meses preso. Ou seja a corte que para liberar o Lula um criminoso condenado em três instâncias decidiu que prisão só depois de trânsito em julgado é a mesma corte que deixou Daniel Silveira preso por nove meses sem julgamento e sem crime tipificado em nosso código penal. Bom é claro que a defesa de Silveira levou o caso para a corte interamericana e na sexta-feira da semana passada a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil recebeu um pedido da corte interamericana para atualização sobre a prisão do deputado e por uma incrível coincidência do destino justamente na segunda-feira Alexandre de Moraes revogou sua prisão. E para aqueles que insistem em falar que o Bolsonaro se acovardou que ele não está nem aí para os bolsonaristas que estão sendo perseguidos e presos vamos ouvir o que o próprio Daniel Silveira tem a dizer sobre isso. Sim, sim eu queria até esclarecer muitas pessoas que pensaram ah o presidente abandonou o Daniel não o presidente não me abandonou hora alguma na verdade sempre muito solícito a minha equipe mantém o contato ele sempre manteve o contato evidentemente uma vez que eu fui ali encarcerado não tinha mais como ter o contato com o presidente mas o presidente fez tudo aquilo que estava ao alcance dele estar e faria mais se mais coisas estivessem a ser feitas revogou a própria LSN mas com base nessas prisões ilegais porque ele não revogaria ele é militar e ele acha e todo o país tem uma lei de segurança nacional e que atendia mas aquela lei não era para ser aplicada para perseguições políticas ela começou a ser aplicada por aquela instituição que dizia o próprio ministro Lewandowski que chamava de fóssil jurídico ou seja tinha que revogar de qualquer maneira começaram a aplicar em opositores políticos o presidente ele fez tudo aquilo que estava ao alcance nunca de maneira alguma me deixou de lado pelo contrário o presidente é um excelente amigo e tem feito muito então deixo aqui até se puder que fazer que por favor vote em Bolsonaro em 2022 porque senão o Brasil vai entrar em um fosso que a gente não vai conseguir sair tão cedo e por hoje é isso aí curte e compartilha ao máximo esse vídeo deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo pois isso ajuda demais na nossa relevância confere se você continua inscrito no canal e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor nem que seja com um real o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo me segue também nas redes sociais twitter instagram facebook e no telegram arroba luiz camargo vlog então até o próximo vídeo valeu